E aí pessoal, quem é o Miguel Nintendo? E hoje é aqui galera, eu estou trazendo mais uma gameplay de Pokémon do FireRed aqui no canal, nosso ultimo vídeo já evoluímos o Charizard e agora ele está bem mais forte Eu coloquei o Pidioto aqui, ele vai me ajudar Eu não posso self-fly agora Nossa, eu não treinei o Pidioto Ah, mas é esse que dá quando você só treina um Pokémon? Gente, literalmente eu sinto muito pelo que eu fiz Mas isso nunca mais vai acontecer Droga É só minimizar né amor Não está então né Para meu, ao usar esse só, você está aqui velho Deixa eu te acertar também E aí Deu da mãe E aí Ah não, você pediu pra isso Você pediu pra isso Até você, Arraichu! Ah não Por que você tá errando, mano? Ah, o Splash é só o pulinho, né? Esqueci disso. Ah, mano! Isso já tá me irritando, velho! Acerca esse monkey! Nossa, acho que esse cara deve ter treinado bem esse monkey, viu? De tanto me dar tanta raiva assim, já treinou esse monkey pra caramba. Nossa, que ódio que me deu, galera. Que ódio, que ódio, que ódio. Vou lá pro centro do Pokémon e já voltamos. Esses caras só devem ter monkey, certeza. Ah, agora o cara vai avançar um Vultor pra cima de mim. Um, outro crítico. Nossa senhora! Vai usar o Spark de novo? Vai! Só pro meu Pidioto ferrar também. Não, 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 não! 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 Nossa senhora! Se ele usasse esse ataque de novo, Grand Dokking já iria para o saco! Mais um Voltor! Vai, Gairados! Não! Que ódio que isso dá, velho! Que ódio! Não! Por favor, Doutor! Para! Para! Não! 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 Isso é ruim! Seus, vocês devem ter treinado com coisa ruim! Tá! Queremos uma Revive! Eu esqueci que eu tinha isso aqui. Eu não te enfrentei, né? Be a Rebel. Um Rebelde? Não sou não! Vocês que são! Ah não! Um Prime Ape, sério! Eu vou usar sempre em save, galera. Eu vou salvar o tempo todo. Nossa! Isso afetou! Usou raiva! Quem tá com raiva sou eu, meu filho! Eu vou usar mais um ataque por novo. Eu vou usar mais duas vezes. E pra gente passar por um choque. Mas eu não sei se vai aguentar. Eu vou usar para a gente só! Nossa Sabia Nossa, você se ferrou também, macho Homem Ah, você está zoando Agora o pessoal da prefeitura vai falar coisas até a tarde Mãe Arrr E assim eu fui Vamos ir por aí, Raichu Boa Nossa, cinco Aguenta, Pijoto, aguenta Não vou enganar nada Mas você só tem esse ataque, né, Kofi Só tem esse ataque, Kofi Você só tem esse ataque Literalmente, o Kofi só tem esse ataque Não Você não fez isso, Pijoto O Kofi 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 Ah não, cadabra, paga! Paga, cadabra! Ah, ainda dá shockwave! Seca! Mais um corte. Agora é um winzinho. Posse! Foi mal, galera. Esses caras só estão usando pokémon do tipo venenoso também. Posse! 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 Tchau, tchau. Pelo amor de Deus, diz que já está acabando. Chegamos para a outra cidade galera, agora sim. Opa, vou pegar mais outra bolsa, hein? Tchau, tchau. Um centro pokémon aqui perto, por favor. Onde é que tem um centro pokémon, centro pokémon, centro pokémon. Onde tem um centro pokémon? Cidade Fuxi. Achei. Ah, está perto do ginásio. Nossa, agora sim. Mas pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixem o like, inscrevam-se no canal e ativem as notificações no sininho para vocês não perderem nada do que vai acontecer nos próximos vídeos, beleza? Compartilhem esse vídeo para os seus amigos no WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram. Outros sites e aplicativos também, né galerinha? Me sigam no Discord e meu canal, pode estar na descrição do vídeo. E também meu segundo canal, se vocês gostam de animação e essas coisas assim. Vamos lá, beleza? Eu vou ficando por aqui e até mais.